Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. O Esporte Clube Novo Hamburgo está promovendo a Neuer Run, primeira corrida oficial do clube. A competição terá provas nas distâncias de 21, 10 e 5 quilômetros e terá premiação. A corrida ocorrerá das 9h até as 15h do domingo do dia 7 de maio, que coincidirá com o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, podendo a data ser alterada caso o Novo Hamburgo chegue à decisão. Mais informações e inscrições em breve serão divulgadas nas páginas oficiais do Novo Hamburgo. Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, Eu estou muito feliz com o resultado do leilão e tenho certeza e convicção que foi um sucesso estrondoso. O que vai vir para a União ao longo da exploração desses campos é muito, muito mais relevante do que o bônus de assinatura. É estrondoso o sucesso porque nós tivemos aqui durante essa semana todos os vice-presidentes, os presidentes de exploração e produção das maiores empresas de óleo e gás do mundo, que há muito não vinham no Brasil. Isso mostra que no momento de retomada da economia brasileira, empresas que são seguidas por outras empresas dos seus países fazem essa aposta no Brasil, mostrando a confiança que tem no rumo não só das diretrizes que foram tomadas no setor de óleo e gás, mas acima de tudo no rumo das diretrizes econômicas que o país adota nessa nova administração. Tempera, prova e dá aquela mexidinha. E tudo sem esquecer do tempo, cada segundo importa. É a grande final do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Para chegar até aqui, essas 15 finalistas concorreram com mais de 2 mil merendeiras de todo o país. Débora se diz feliz por participar do concurso, mas tem orgulho mesmo é da função que exerce há 8 anos na educação de meninos e meninas em Taquaruçu, município de Mato Grosso do Sul. Para o aluno dentro da sala de aula, ele prestar atenção no que o professor vai trazer, tem que estar o ambiente limpo e no mínimo a barriguinha cheia, satisfeito. Há 10 anos em uma escola de Porá, em Goiás. Osmarina, que venceu o primeiro concurso, acredita que o amor foi ingrediente importante para chegar novamente à final. Eu cozinho desde os meus 10 anos, né? Então é uma coisa que eu amo fazer, é uma coisa que eu gosto de estar muito inovando a cozinha, gosto de estar modificando as coisas. Nem sempre eu faço a mesma coisa uma vez ou duas, sempre eu modifico. Depois de prontas, todas as 15 receitas passam pela prova final aqui na mesa dos jurados. Além do sabor, eles avaliam, por exemplo, o valor nutricional e a apresentação dos pratos. E as merendeiras estão caprichando. Olha esse caldo nutritivo feito com carne de bode. É para chefe de cozinha nenhum botar defeito. As concorrentes também apresentaram vídeos sobre a educação alimentar e nutricional em seus municípios, a grande novidade do concurso. O espaço escolar, o ambiente escolar, é um ambiente propício para que a gente fomente hábitos alimentares mais saudáveis para os nossos estudantes. Criou uma premiação via FNDE, como temos aqui, que valoriza essa figura central que é a merendeira, que traz a sua personalidade para dentro da cozinha, para encantar os alunos e tornar a alimentação uma forma também de aprendizagem para a vida. Tensão e ansiedade estavam à flor da pele. Afinal, as cinco vencedoras, uma de cada região do país, leva para casa 6 mil reais. E ainda vai ter a chance de fazer uma viagem internacional para conhecer projetos de alimentação escolar. E depois da maratona, é chegada a hora de conhecer o resultado. E olha a Débora aí, que a gente conheceu no início da reportagem. Ela não segurou a emoção ao receber o primeiro lugar da região centro-oeste. Tudo o que eu aprendi. Desde o momento que eu aprendi lá no Senai, o curso que nós tivemos da educação infantil, da merenda infantil, da preparação, manipulação dos alimentos. Tudo o que eu aprendi eu vou levar para que cada vez mais a gente possa proporcionar aos alunos uma merenda de melhor qualidade, nutritiva e principalmente criativa, que é isso que nós temos que fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As manchas vermelhas e a descamação no corpo de Vitor geradas pela psorias e não causam dor. No entanto, trazem consequências bastante ruins no seu cotidiano. Eu não saio, não vou à rua com camiseta de bermuda. Sempre camisa e calça, calça comprida, né? Calça. Então, a vergonha toma assim toda o preconceito, o autoestima da gente fica muito baixo e a gente fica assim deprimidamente arrasado. O preconceito e a estigmatização atingem não só pacientes que têm psoríase, mas também os que têm outra doença de pele, o vitiligo, que é a deficiência de melanina em certas áreas do corpo, causando manchas brancas. Por desinformação, tem muitas pessoas que não tocam num paciente com vitiligo ou com psoríase, que não aceitam esse indivíduo no emprego porque acham que eles possam ter uma doença transmissível, né? Então, existe esse tipo de problema social que é infundado porque as duas doenças não são contagiosas, né? Mas, infelizmente, esses indivíduos, sem dúvida nenhuma, sofrem um estigma grande. Tanto a psoríase quanto o vitiligo são doenças multifatoriais e as causas são difíceis de determinar, mas sabe-se que diversos fatores podem contribuir. O que se sabe é que ambas as doenças, elas têm um pouco, uma parte que é um componente genético, componente ambiental, componente emocional, psicossocial, importante, né? Mas não, um componente autoimune, agora não sabe exatamente por que que determinado indivíduo desenvolveu a doença. Vitor percebe que quando está mais envolvido com o trabalho, os sintomas da psoríase se agravam. A pessoa traz para a gente o que está acontecendo, a gente tenta ajudá-la, então a gente entra no meio ambiente da pessoa, então afeta o nosso organismo, a gente querendo ajudar a pessoa e aí a imunidade abaixa e acontece mais a doença. Os sintomas da psoríase não geram maiores consequências físicas além de coceira, mas quem tem a doença tem mais chances de ter artrite. O vitíligo também não gera maiores consequências aos pacientes, além da estigmatização, mas pode estar associado com distúrbios de tireoide. As duas doenças não têm cura, mas existem tratamentos que amenizam bastante seus sintomas. O vitíligo, basicamente, o tratamento é todo realizado com dermatologista e a psoríase tem a particularidade, por ter associação com várias doenças reumatológicas, muitas vezes a gente identifica algum problema reumatológico na consulta e trata conjuntamente com o reumatologista. Música 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 A previsão de penalidades para pedestres e ciclistas já está no Código de Trânsito Brasileiro. O que faltava era uma regulamentação de como isso seria feito. É proibido, por exemplo, que os ciclistas trafeguem de forma agressiva ou fora das áreas permitidas. Os pedestres não podem atravessar fora da faixa ou ficar no meio da rua. O prazo para que as autoridades de trânsito comecem a cobrar multas é de 180 dias. Música Na RCP, você acompanha séries de sucesso no mundo todo. E uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, sombra e água fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A feiticeira. Aqui na RCP, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCP, Rede Comunidade de Televisão. Bom, meu nome é Ana Angélica Medeiros de Castro. Eu sou aposentada. Eu tenho 63 anos. Meu nome é Ramão Vieira Nunes. Tenho 71 anos. Sou aposentado. Meu nome é Neuza D'Ângelo. Eu tenho 73 anos. O meu nome é Sueli Martins Rodrigues. Tenho 69 anos. Sou aposentada. Eu sinto muito farto do trabalho. Porque hoje, na minha idade, já não... Firme nenhum não me pega para trabalhar. A minha vontade é de voltar para o mercado de trabalho. Isso aí que está me faltando, que vai me completar. Eu já tentei procurar um serviço. Um outro dia eu fui. Aí a mulher disse a mim, Nossa, ela já trabalhou demais? Por que eu já tinha trabalhado a vida inteira? Por que eu ia sair de casa para trabalhar? Eu não me sinto bem. A autoestima da gente vai lá embaixo, né? Eu acho que a gente aprendendo dá mais vida para a gente cada vez mais. Nunca é tarde para aprender, né? Eu até quando eu ia me aposentar, eu disse, vou comprar um computador para mim. Mas aí eu disse assim, ah, mas eu nessa idade não vou mais atinar, assim, a trabalhar no computador, né? Mas depois eu pensei assim, poxa, criancinhas pequenas vão para o computador, vão para o telefone, né? Por que eu com essa idade não vou ir? Continua aqui a minha vidinha normal, né? De dona de casa, cuidando da casa. De vez em quando eu fico com o meu neto aqui, né? Cuidando dele. A tecnologia foi a primeira que me tirou do trabalho que eu trabalhei seis anos no hospital. Quando eles começaram a implantar o computador lá, me assustou. Até inclusive eu tinha um celular novo que eu comprei, que era muito... Lá tinha tudo, né? Meus filhos que estavam me ensinando, né? Como é que a gente faz isso aqui? Aí eles não me ensinam, eles chegam e fazem assim para mim. Está aqui. Aí para mim não adianta, né? Eu não aprendi. Então eu gostaria de tirar um cursinho que eu pudesse aprender a trabalhar melhor. Aprender a gente sempre quer aprender, né? Coisas novas. O programa Gerações da Prefeitura de Canoas vai oferecer cursos de capacitação para idosos. Com aulas teóricas e práticas, serão um estímulo para a reinserção no mercado de trabalho. Os alunos receberão uma bolsa auxílio mensal no valor de R$ 727,00, além de uniformes e materiais. Para se candidatar, é preciso ter 60 anos ou mais com renda de até dois salários mínimos por mês. Tem gente que acha assim, como eu antigamente achava, que é... Ah, eu não dou mais, não vai dar, é tarde. Não, não é. Para os idosos é mais difícil oportunidades, né? Mas a gente tem que lutar por isso. A gente tem que lutar por isso. A gente tem que lutar por isso.